Camaradas ligados no Rode TV, hoje estamos aí, meio de uma Copa do Mundo, chegando às quartas de final E hoje vou mostrar pra vocês um pouquinho de um show, que o tema é exatamente esse, futebol Vamos ficar ligados aí, sacou? Vamos nessa, vamos nessa que tá só começando a festa O tema é futebol, cara, e Rode TV, Copa do Mundo 2010 Foi por causa de você, que eu fiz aquele gol Por causa de você, a quem me parou sou Foi por causa de você, que eu fiz aquele gol Por causa de você, que eu fiz aquele gol Por causa de você, a quem me parou sou Foi por causa de você, que eu fiz aquele gol Por causa de você Cara, 2 a 0, em, na minha opinião 2 a 0 pra gente 4, hein, falei? 4, eu vou ganhar 4 pro Martem Vamos ver, né? Vamos ver Enquanto isso, vamos ver mais um pouquinho aí de músicas sobre o tema É gol, como eu tive a alegria da cidade É gol, é gol, que felicidade É gol, como eu tive a alegria da cidade Homem, é gol, toma para o mar Homem, é gol Jota a bola, jota a bola, golou com os dois Bom de TV na área, mano, estamos aqui junto com o Aita aqui, cara, vai dar o seu palpite Estamos aqui, quartas de final, amanhã Brasil e Holanda, e aí, o que tu acha? Amanhã não, é amanhã não, é depois da manhã Depois de amanhã, cara É, irmão Atila, e aí meu irmão Atila E aí, qual o palpite aí, vai ser Brasil e Holanda? 3 a 1 3 a 1, mano E é o seguinte, aí E saca só, e hoje tem um show aí, música só sobre futebol Pode crer, mas hoje nós vamos deitar e rolar aqui, que é mais um dia do glorioso Corinthians Cada um, né? Cada um com o seu vício, né? Tira que abandonar o time hoje, ó Eu até saí do time hoje Patrocínio da Unicef Unicef, cara E aí, o Renato Aragão? Eu não tô patrocinado Que moral Que moral, hein? Quatro anos de final, hein, Max? E aí, qual o palpite aí pra esse... Vamos cravar um bolão aqui Vamos cravar um bolão já Bolão no RodeTV Ó, vai ter primeiro 4 a 0 Brasil 4 a 0 Brasil É... 2 a 1 Brasil 2 a 1 Brasil 2 a 0 Max, eu já tinha falado e aí só 3 a 2 Brasil 3 a 2 Brasil Cara, e hoje tem um show muito legal, cara Só música sobre futebol Esse é o tema Pega lá, né? 3 a 1 3 a 1, hein? 3 a 1, tá legal 3 a 1, hein? Que belezinho, camarada Vamos ver lá E aí, agora que você está no RodeTV, como você está se sentindo? E aí, mano, porra, uma felicidade de estar aqui com esse cara que é um puta profissional Que isso Esse cara aqui, admiro o trabalho dele Família total E adoro ele pra caramba Cara, quartas de final Amanhã contra quem? Amanhã é Brasil-Holanda E aí, qual o palpite? O coração está apertado, ó Na moral, 2 a 0 pro Brasil Tá tudo certo Beleza? A hora que eu te deixar o palpite dele pro bolão Bolão vai ser Brasil-Holanda, vamos lá 3 a 1 pro Brasil e sem choro Tá vendo? Vocês estão vendo aí, né? É isso aí Então tá certo, velho Vamos conferir isso aí Enquanto isso, vamos ver um pedacinho do show aí Vamos ver mais um pedacinho do show Bolão, Brasil-Holanda Daqui a pouco 2 a 2 e vai pros pênaltis Que que é isso? Mas tá valendo, tá valendo Tá valendo 2 a 2 Enquanto isso, vamos ver mais um trechinho do show aí, cara Que o tema foi só futebol, né? Estamos aqui no meio do show, no meio do show do Simon Quartas de final E eu tô pegando os palpites aqui E qual que é, cara? Brasil-Holanda Qual que é? Brasil-Holanda, e aí? Eu acho que vai um 3 a 1 no Brasil 3 a 1, cara Tá registrado, hein? Saca só Enquanto isso, vamos ver mais um pedacinho do show aí E agora, terceiro sinal Todo mundo aquecido já E hoje o tema é só futebol, né? E 3 corintianos na banda, hein? 3 corintianos, velho E todo mundo representando Marcinho, Robinho, Maita Tranquilo, velho Tô aqui, cara Marcião é parceria, velho Ver holding na parada Quartas de finais Copa do Mundo 2010 E o meu palpite é 2 a 0, hein, velho Já falei pra vocês, né? Tuba também já falou 2 a 1 2 a 1, do Tuba? 2 a 1, hein? 2 a 1, hein? 2 a 1 3 a 1 3 a 1